Seu prefeito mande água no meu bairro Seu prefeito mande luz na minha rua Seu prefeito minha luz beija no céu Eu só recebo a luz do sol e a luz da lua Construí a minha casa ao domingo Com dinheiro que ganhei honestamente Construí com suor e muita raça Não é um palácio mas é um cantinho da gente Minha cozinha foi feita com barra lisa Pagou dinheiro pra cobrir com azulejos Mas o rosto da minha mulher amada Vim e coberto com carinho e muitos beijos Seu prefeito mande água no meu bairro Seu prefeito mande luz na minha rua Seu prefeito minha luz beija no céu Eu só recebo a luz do sol e a luz da lua A minha casa é um quarto e cozinha Um banheirinho não tem sala de visita Dentro dela tem uma mulher sincera Que me ajuda a ver a vida mais bonita Meu lar modesto pra mim é um lindo castelo A vida é dura mas eu dou um tombo nela A minha casa não é bem o que sonhei Mas é a casa onde eu sonho dentro dela A minha casa não é bem o que sonho dentro dela